e fala galera do meu quintal e aí tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre atualização do meu Limão Tahiti em vaso então bora lá para mais um vídeo tá aí pessoal mais um vídeo sobre o meu Limão Tahiti está nesse vaso aí de 42 litros a placa de identificação Limão Tahiti abriu de 2019 e eu quero mostrar para vocês olha que maravilha ele já começou a sua produção tem um vídeo no canal sobre a sua primeira floração e agora estou fazendo esse vídeo para comprovar para vocês olha isso que benção mais maravilhosa de Deus um vídeo mostrando que ele segurou esses frutos olha que limão graúdo pessoal isso não tem preço você para você poder colocar a mão no limão que está plantado em vaso e produzindo no seu quintal olha que beleza olha o tamanho desse limão Tahiti que coisa graúda é um prazer é muito terapêutico vale a pena vocês investir nisso eu sempre tenho falado no meu canal quem não tem espaço faz plantio em limão em vaso cultiva aí uma espécie que você gosta uma cítrica uma outra frutifra de outra espécie você também pode colocar hortaliças temperos o que você achar melhor que te agradar mas não fique fora disso olha que beleza já segurou todos os seus frutos isso é para provar para vocês pessoal que realmente produz produz limão em vaso é só você ter paciência cuidar da sua frutifra da sua cítrica olha aí que beleza dá uma boa colheita de limão e não tá barato limão no supermercado vocês sabem muito bem disso e aqui pelo que eu contei tem mais ou menos aí uns 15 limão para mais só aqui ó são 3 4 5 6 7 e aqui você vai pegar 8 9 10 e assim por diante fora os que ainda se deus quiser vai produzir mais então estou fazendo esse vídeo para mostrar que é possível essa é uma muda enxertada para plantio em vaso principalmente de cítrica eu recomendo para vocês mudas enxertada porque esse meu limão começou a produzir um ano e meio ele já iniciou a sua produção então é muito rápido se você fazer um plantio da semente você vai colher limão também para demorar pelo menos uns 5 anos de 5 a 7 anos não tem jeito eu só tem que saber esperar é é assim que funciona a natureza nada com pressa então tem o seu momento certo de produção e a muda enxertada ela te ajuda né é algo que é maravilhoso também e funciona mesmo um ano e meio esse meu limão tá com produção olha que beleza uma muda vigorosa você vê que tá bonito mesmo essa copa minha tem vários vídeos dela que eu fiz as podas de limpeza poda de formação tem que ser feito podas não adianta você só regar a frutífera e adubar se você não podar toda frutífera necessita de poda porque a poda vai estimular ela a ter novas brotações e a poda vai estimular ela a frutificar cada vez mais e também você vai combater muitos ataques por pragas porque esse meio dela tem que estar sempre livre para ela pegar bastante sol na copa toda frutífera necessita de sol e adubação que eu uso em vários vídeos no canal sempre estou usando esterco bovino esterco de cavalo torta de mamona farinha de osso porra de café e tá aí o resultado provando para vocês que é possível é algo maravilhoso vale a pena você olha isso pessoal é limão produzido em vaso e no meu quintal eu não sou nenhum produtor rural não sou dono de sítio não sou dono de plantações está no meu quintal esse é o intuito do nosso canal incentivar você a fazer plantio na tua casa se você tem vontade de ter um limão uma laranja uma pocã tangerino que você quiser é jabuticaba acerola mora pitanga tem de tudo aqui araçá goiaba e eu provo para vocês que tudo prova é tudo produzem vaso tá aí meu cajá também vários vídeos feito várias colheitas sempre tá produzindo olha lá e essa é uma muda a partir da semente essa não é muito enxertada vazinho de 26 litros vaso muito pequeno então tem frutas que produz a partir aí a floração olha de beleza então vale a pena pessoal não precisa ter tanto espaço e sim você tem amor pelas suas plantas e fazer o plantio cuidar bem delas e esperar o tempo certo às vezes tem pessoas que não tem tanta paciência que é plantar e já quer colher não tudo na vida existe um processo tudo tem que ter um tempo então você primeiro faz aí o plantio faz as adubações as podas depois vem a floração a frutificação e daí agora é só esperar o momento da colheita vou esperar esses limão se desenvolver um pouco mais crescer um pouquinho mais mas creio que logo vai ter o momento da colheita e lógico vou compartilhar com vocês esse momento maravilhoso que é colher tudo aquilo que você planta e com certeza eu vou fazer um vídeo de uma limonada maravilhosa desses meus limão taiti produzido em vaso então se você gosta desse tipo de conteúdo deixa teu like para dar ajuda no canal quem não se inscreveu se inscreva ative o sininho para estar ligado as notificações eu posto vídeo toda semana vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais que deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com a colheita desses limão valeu fui e aí